Vamos direto agora, Penedo a Penedo, lá minha gente, tá pegando fogo, a polícia prendeu um homem Acusado de matar um idoso, um senhor indefeso Que vivia em situação de rua, o porquê que ele executou esse senhor? Qual seria o motivo? Se você tem informação, liga pra 181 Mostra as imagens aí Esse rapaz junto com o comparsa tirou a vida desse idoso Perto da antiga rodoviária lá de Penedo, o rapaz estava lá deitado onde chegou esses dois indivíduos e tirou a vida dele Não vai ser difícil de colocar esses caras na cadeia Você pode ligar pra 181 se você conhece esses canalhas aí que tirou a vida desse senhor de idade Um foi preso, o outro está foragido, mas a polícia está na cola dele Com certeza em breve nós vamos mostrar esse cabra da peste aqui Ele, o doutor Romulo Andrade, vai falar com a gente e vai explicar toda a situação e como que esse rapaz foi preso Por que que ele executou aquele senhor de idade naquele dia? Qual seria a motivação do crime, doutor? Vá pra onde? Vá pra onde? Mano, bota o vídeo Pessoal, agora há pouco, nós da Delegacia Regional de Penedo fizemos a prisão de um indivíduo de 31 anos de idade Ele, juntamente com o comparsa, efetuou um homicídio aqui na cidade No último dia 16 de setembro Na manhã do dia 16, os moradores de Penedo foram surpreendidos com o corpo de um idoso Sanguentado ali próximo à antiga rodoviária Assim que tomamos conhecimento desses fatos, instauramos um inquérito policial A esse idade vivia em situação de rua, o que dificultou a investigação Porém nós conseguimos imagens dos arredores da rodoviária E identificamos os autores Ele agora está sendo encaminhado ao sistema prisional Onde vai ficar aguardando preso o desfecho do seu processo Tá aí, logo logo esse inquérito vai ser finalizado, gente E nós vamos ter todos os envolvidos presos nesse homicídio Patrícia...